E agora a gente vai falar da Argentina porque neste momento milhares de cidadãos vão às ruas em protesto por mais programas sociais e pela renda básica universal em Buenos Aires. A concentração começou por volta das 10 horas da manhã em frente ao Ministério do Trabalho. Dali os manifestantes se moveram até a famosa Praça de Maio no centro da capital. Algumas das reivindicações populares são a criação de empregos formais, um auxílio emergencial de 20 mil pesos por beneficiado, a universalização dos programas sociais e salário mínimo de ao menos 100 mil pesos, o equivalente a cerca de 4 mil reais. A Argentina vive uma crise econômica cada vez mais grave e o governo de Alberto Fernandes tem dificuldades em conter a desvalorização do peso e a escalada dos combustíveis. Ainda hoje o governo do país vizinho pode exonerar a ministra da Economia Silvina Batakis após menos de um mês no cargo. Ela deve ser sucedida por Sérgio Massa, ex-chefe de gabinete da vice-presidente Cristina Kirchner e atual presidente da Câmara dos Deputados.